E aí galera que assiste o meu canal, beleza? Olha eu aqui mais uma vez o Tinho Lima e trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou estar dando continuação a série dos Brazucas e é com muito prazer que eu vou estar apresentando pra vocês aí pra quem não conhece ainda o Jean Amorim, que é top 3 no Arnold Classic 2016 na categoria até 70kg o Jean Amorim eu conheci através do canal, mas já se tornou um amigo pessoal meu é um cara muito humilde e muito bacana, então eu quero estar mostrando aqui pra vocês um pouco da história desse excelente atleta brasileiro aí que apesar de morar na Amazônia, a gente sabe que o fisiculturismo está crescendo ainda aqui no Brasil e principalmente ele vem crescendo nas grandes capitais como o Rio de Janeiro, São Paulo a gente observa que já há uma diferença enorme entre São Paulo e Rio de Janeiro a maior concentração na verdade do fisiculturismo é realmente São Paulo, a maior parte dos eventos é em São Paulo e a gente tem aí um atleta aí na Amazônia se destacando, né o Jean Amorim treina desde 1999, porém decidiu competir apenas em 2012 em 2012 ele começou a treinar voltado pra competição de fisiculturismo o Jean Amorim veio a estrear aí nas competições em 2013 pra reafirmar aquilo que eu falo pra vocês, o Jean subiu em 2003 e em 2014 natural natural, né, essas fotos que vocês estão vendo aí, é de 2013, 2014 quando ele subiu natural sem a utilização de nenhum recurso ecogênico então é aquilo que eu sempre falo pra vocês dá sim pra ter um físico muito bacana sem a utilização de esteroides o Jean é natural do Amapá, né, então a primeira competição dele foi em março de 2013 no campeonato de estreantes do Amapá, onde ele ficou em quarto lugar já em novembro de 2013 ele participou do estadual, ficando em segundo lugar junho de 2014 participou do estadual, sendo campeão, né, campeão do estadual do Amapá agosto de 2014 ele participou do campeonato brasileiro, ficando em sétimo lugar aí onde eu falo pra vocês que consegue sim chegar num shape muito bacana sem o uso de esteroides anabolizantes o Jean Amorim chegou a sétimo lugar no campeonato brasileiro totalmente natural, chegou a ser campeão do estadual totalmente natural, né ou seja, ele competiu aí natural até 2014 e conseguiu boas colocações sendo natural então você consegue sim, galera, chegar num shape muito bom treinando natural, né junho de 2015 ele participou do estadual do Pará onde ele se sagrou campeão da sua categoria e o campeão overall agosto de 2015 ele participou do campeonato brasileiro que foi em Brasília, né, onde ele também foi campeão em novembro de 2015 foi pro Mundial, né, onde ele ficou em décimo quinto lugar uma boa colocação pra o primeiro campeonato mundial onde ele participou mas em abril de 2016 ele já veio pro Arnald Clássico com um físico muito mais enquadrado muito melhor, onde ele ficou em terceiro lugar na categoria até 70kg ou seja, mostrou um shape muito bom, no meu ponto de vista foi injustiçado na categoria ele com certeza era o maior atleta da categoria, tava muito bem, muito definido, né mas nem sempre é como a gente quer, né, então ele acabou ficando em terceiro lugar no Arnald Clássico em dezembro ele já partiu pro sul brasileiro em Santa Catarina, onde ele se sagrou campeão em dezembro de 2016 também ele participou da Copa Pará, onde ele foi o campeão em overall nessa entrevista ele falou que foi convidado pra participar da Copa Pará, porém o que mais fez ele decidir competir, né, foi que ele soube que o Jorlan ia estar lá, né e como o Jorlan é uma inspiração nos treinos pra ele, ele decidiu participar da competição do Pará, onde ele já sagrou-se campeão em overall, né eu também fiquei muito feliz com a presença do Jorlan, que eu admiro muito então eu optei também, não vou lá na Copa Pará, porque o Jorlan tá lá o cara, ele é de turismo, ele tem carreira, ele vai tá me olhando ou seja, o cara tem um shape muito bacana, galera, tá em preparação aí pro Arnald Clássico 2017 onde eu acredito que ele vai sagrar esse campeão sim, essa imagem aí que vocês estão vendo aí é dele nesse momento na preparação pro Arnald Clássico 2017, já tá em ótima condição física né, ou seja, tem tudo pra sair do Arnald Clássico campeão da categoria o Jean Amorim é um cara muito humilde, tem uma história de superação muito grande, né quando ele tava na preparação pro Campeonato Mundial em 2015 ele teve uma grande perda aí, que ele foi criado pela sua avó, né e durante a preparação pro Mundial, a avó dele veio a falecer então ele teve ali que engolir, suportar o luto e continuar sua preparação logo depois a sua mãe sofre um infarto ele tem que ficar 40 dias no hospital ali, auxiliando a sua mãe, né tudo isso na preparação pro Campeonato Mundial, né então a gente nota que ele ficou com uma colocação de 15º no Campeonato Mundial, né tendo toda essa turbulência aí, tendo que suportar esse luto da avó que criou que só quem sabe o que é a perda de uma mãe, né que se foi a avó que criou ele, é uma mãe só quem perdeu a mãe é que sabe como é duro, né e ainda mais tendo que tá fazendo dieta, tendo que tá fazendo preparação logo em seguida a mãe sofre um infarto, então é um baque muito grande pra um atleta que não pode sofrer muito do psicológico, né a gente sabe que o estresse acaba com o físico dos atletas e o Jean Amorim encarou o Mundial ainda, mesmo depois de todas essas turbulências, né é um cara muito bacana, eu mesmo já gostei muito de conhecer ele e eu e o Jean Amorim vamos tá fazendo aí um vídeo sobre perguntas e respostas eu quero que vocês coloquem aí nos comentários as dúvidas que vocês têm, né sobre todo tipo de coisa aí, o Jean Amorim vai tá respondendo então coloquem aí nos comentários, sigam ele no Instagram eu vou deixar o Instagram do Jean Amorim aí na descrição do vídeo, né então acompanhem lá, sigam ele lá no Instagram eu garanto pra vocês que é um atleta extremamente bacana, muito humilde vocês vão ter acesso aí a um atleta realmente old school que vai tá trocando uma ideia bacana com vocês o Jean também trabalha com consultoria, né então se algum de vocês aí já quiser fazer uma consultoria online já segue ele lá no Instagram, já manda um direct lá que ele já vai tá passando um feedback aí pra vocês e eu vou tá deixando aqui agora o Jean Amorim mandar um recado aí pra vocês, beleza? canal Bodybuild Brasil, nosso amigo Tinho Lima sempre passando informação atualizada colocou aí o nosso canal aí, um pouquinho da minha trajetória do meu trabalho enquanto atleta bodybuilder e agora a gente fazer aí uma parceria aí, eu e o Tinho vocês podem colocar aí na descrição do canal perguntas, né, a respeito do universo Bodybuild cultura de treino, suplementação, estratégia de dieta tudo que envolve o nosso universo a gente vai tá teando outro momento pra gente me esconder a parceria aí eu e o Tinho aí falando um pouquinho sobre esse mundo bonito e maravilhoso que se chama Bodybuilder e aí o atleta Jean Amorim representando e a gente vai tentar fazer toda a nossa caminhada rumo ao Arnold Classic Brasil e sempre deixando você bem informado desse universo que se chama Bodybuilder é nóis! então galera, o vídeo de hoje é esse aí eu tô aqui com alguns nomes pedindo pra mim mandar um salve aí então eu vou tá mandando um salve no próximo vídeo onde eu vou tá fazendo o vídeo das perguntas e respostas com o Jean Amorim e você que deu seu nome aí que tá querendo que eu mande um salve aí já manda aí, ao invés de eu mandar só um salve manda uma pergunta aí nos comentários que a gente vai tá mandando um salve e respondendo as perguntas de vocês beleza? e o vídeo de hoje é esse aí galera se você gostou, já deixa o like aí pra tá fortalecendo aí o canal, beleza? se não é inscrito, se inscreva beleza? um salve galera, tamo junto eu vou ficando por aqui beleza? falou e fui!